Ela sabia que eu não prestava Mesmo assim, ela foi na quebrada Dona queia no piroca Toma piro caprada Queira no piroca Toma piro cloud querendo apirar cara Ela gosta pra caralho de fuder na onda eu gosto de fuder depois que eu fumo Vai, 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 vai Taca o palo e suma Vai, vai, vai Taca o palo e suma Vai, vai, vai Taca o palo e sumo Vai, vai, vai Vai tomar na beca Vai tomar na beca Vai, 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 vai Tá porque tu quer o insomu Vai, vai, vai Tá porque tu quer o insomu Tá porque tu quer o insomu Cajere nari da na 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 Dumba caim Ela sabia que eu não prestava Mesmo assim ela foi na quebrada Querendo piroca tomar piroprada Querendo piroca tomar pirocada Ela gosta pra caralho de fuder na onda Eu gosto de fuder depois que eu fumo Vai, 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 tá com o Ta com o Paulisson Devagar pra não te machucar É a novinha safada de quatro e pina Vai tomar, vai tomar, tomar, tomar na terequinha Tá preocupa o que eu me somo Música Tá com o tempo, eu tenho isso